Poesia Que de súbito invadiu-me o dia Poesia Que de súbito invadiu-me o dia Com olhar de gracioso torpor Sarami tão leviando a dor Com o frescor do teu meigo sorriso Sarami tão leviando a dor Poesia De volta com o Bom Demais ao som de Danilo Rudá agitando a nossa pista de hoje E o Danilo lembrando que dia 10 de janeiro estará com um super show no Quintal Rock Bar Danilo Rudá e também Banda Acesso junto em parceria um grande encontro Com o Digão dos Raimundos Olha só que encontro massa, hein Danilo? Poxa Uma surpresa tão boa vir pra cá e saber que a gente vai fazer uma produção dessas assim Principalmente com a galera que tá fazendo a festa que são pessoas já gabaritadas aí já fizeram outros eventos de sucesso e com o Digão, né? Que é uma referência do rock nacional Como é que a gente classifica o som do Danilo Rudá e da Banda Acesso? E essa mistura vai dar em quê? Pop, música pop Que eu acho que hoje em dia o meu objetivo é esse é transformar o reggae as influências da música brasileira, do rock que a gente sempre ouve em um som que seja agradável que seja tranquilo pra que as pessoas possam além de ir pra ouvir a música, dançar mas também conversar uma música leve e tranquila Olha só, vocês, né? Que fazem parte da música teresinense Banda Acesso Minha gente Tanto sucesso também, né? Pois é, eu me sinto velha Tanto sucesso na voz do povo As pessoas dizem Ih, cara, eu já ouvi essa música e graças a essa música eu casei não sei o quê parece que um momento assim da minha vida quando o meu filho nasceu Ah, parece que quando eu era criança eu, meu Deus Não faz tanto tempo A vida passa, Danilo E o digão dos Raimundos Raimundos que tem uma grande história com o rock brasileiro, né? Vem do berço do rock de Brasília Aquele rock and roll pesado, mas pop ao mesmo tempo, né? É isso que é pop, né? Porque não há quem não conhece os Raimundos E que tem a sua parada de rock pesado, né? De várias vertentes do rock mas as pessoas curtem É, e cantam as músicas também É uma música que dá pra ser cantada, né? De fácil entendimento também Então vai ser muito bom, gente Olha, claro, você tá super convidado pra ir curtir essa mega festa dia 10 de janeiro no quintal Rock Bar, Danilo Rudá Acesso e Digão dos Raimundos, né? O que mais bacana também que a gente tava conversando até agora no bloco anterior é que vários artistas da cena nacional tem raízes aqui, né? Em Teresina E os que não tem, chegam e ficam Como é o caso do Tico Santa Cruz que tocou agora nessa quarta-feira, né? Passada, fazendo o Natal do Planeta Diário Como é o caso do Gênegralha também Que sempre tá por aqui, né? É bom, porque assim apesar dos pesares a gente que é apaixonado por isso que faz a gente acaba vendo as coisas boas e assim, fazendo essas conexões Então, com certeza as pessoas que se encantam estão vendo coisas boas aqui e vão estar voltando sempre e a gente apoia Ah, com certeza Vão ser sempre bem-vindos, né? Pessoas que acrescentam Com certeza Danilo, já já quero saber também sobre teu CD Já tenho um em casa Já coloquei no carro Já escutei todo Como dizem, falam por aqui de cabo a rabo Ótimo Tá muito bacana Já já converso mais com você, tá bom? Pode sim, Anny Porque antes quero te falar mais uma vez Da Iufy A loja que está sempre me vestindo aqui no programa com roupas sensacionais Passa lá na loja pra conferir as novidades dessa semana que não paro de chegar Olha, se vai pegar uma praia vai curtir um réveillon aí em alguma praia do Brasil Que tal você passar, né? Com esse vestido louco que eu estou usando hoje É uma opção da Iufy Olha aqui o vestido, gente Que lindo Olha, é um vestido que parece mais um croppedzinho aqui em cima Olha, com babadinho também E aí, olha Ele possui uma lasca lateral aqui, uma fenda dos dois lados, ó Duas fendas aqui bem bonitas no estampado que está no auge Mulherada vem usando bastante Então, gostou? Já passa lá porque esse vestido faz parte das novidades da Iufy Porque lembrando que a nova coleção está lindíssima está maravilhosa esperando por você Perte tempo não dá uma passejinha lá Aproveita as facilidades de pagamento e também, claro todo o conforto que a loja oferece Iufy natural como você Faça que o sol queira ver você todo dia E o vento insista em acariciar sua pele Tenha o brilho da lua no olhar E deixe que as flores desabrochem quando você passar Iufy natural em você Bom, tá aí então Iufy, Teresina Shopping ou Praça do Caribe no Shopping Riverside O telefone pra contato é o 3133 2060 Faça como eu use e abuse dos looks dessa marca Oi, agora aqui no Bom Demais é com muito prazer que eu estou aqui com a veterinária Laura Tudo bom doutora Um beijo Tudo bem Bem-vinda que é o Bom Demais Obrigada Tá, é bom gente Olha, o motivo da doutora estar aqui com a gente é pra falar pra gente sobre os cuidados que a gente deve ter com o nosso animal de estimação nessas festas de fim de ano né doutora porque hoje em dia os animais principalmente vamos restringir aqui a conversa pra falar sobre animais de porte pequeno né, um cão e um gato hoje em dia os animais fazem parte da família um membro É, são altamente importantes pra gente né Então tem que ter aquele cuidado especial nessa época do ano né isso Sim, exatamente principalmente pra quem vai viajar né geralmente todo mundo aqui em Teresina viaja pro litoral então a gente tem alguns cuidados específicos justamente pro litoral Quais são eles doutora? Vamos pra etapas primeiro Quando a gente leva um animalzinho pra viajar com a gente geralmente no carro por exemplo eles tem um enjoo do movimento que é a sinetose que a gente chama provocado pelo movimento do carro né, ou freadas bruscas e eles não se dão muito bem com isso e existem medicamentos chamados antieméticos que é justamente a prevenção do vômito né, que previne que ele não sinta tanto esse enjoo do movimento e não venha passar mal Corre o risco então de vomitar? Corre o risco sim, muitos animais principalmente os cães eles tem muito muito vômito durante as viagens E aí o que fazer no caso do vômito? No caso do vômito existem os medicamentos específicos antieméticos né, que eles devem ser tomados antes exatamente geralmente tem os medicamentos novos no mercado que é incomprimido facilita a administração e duas horas antes você administra e pronto daí você pode viajar tranquilo além do antiemédico um calmante né, existem pessoas que tem costume já por conhecer há mais tempo no mercado uns sedativos né, que é a ficar mais tranquilos né só que eu não considero muito indicado né, até porque tem animais que eles têm problemas cardiopulmonares né e aí às vezes além de outros problemas e que esse princípio ativo poderia dar uma piorada na situação ou então via agravar o problema e ter um problema maior e você transformar sua viagem numa coisa que não seria legal então a gente lança mão dos medicamentos fitoterápicos né, a base de triptofano e aí eles se transformam em serotonina enfim, é uma longa história e daí então você consegue transportar o animal mais tranquilo ele fica super tranquilo então na linguagem mais popular seriam os calmantes calmantes fitoterápicos a base de triptofano para cães e gatos né, você tem que administrar preferencialmente três dias ou dois dias tem que ter avaliação médica quanto a isso ou pode só comprar mesmo no PET pode comprar no PET agora assim sempre levar o médico veterinário para que você possa ver a questão de vacinação que é super muito importante você ver o protocolo vacinal dele se está ok contra viroses né, e raiva a gripe dos canis para quem vai deixar num hotel muito importante é hotel canino que eu digo né e aí você leva no médico veterinário além dele dar todas as instruções que eu já estou dando de antemão ele vai verificar a carteira de vacinação do seu animal e vai ver se ele está apto a viajar ou de carro com você ou de avião como for doutora e no caso vamos lá levei eu tenho um animalzinho de estimação de forte pequeno que é o Brad é um shih tzu lindo meu cachorro por sinal lindo ele foi para a praia uma vez sabe e aí lá na praia eu acho lindo o cachorro correr na areia da praia é coisa de filme o cachorro vai lá no mar volta mas assim eu fico um pouco de medo na verdade é bom ficar é bom ficar é bom ficar atento na verdade por que doutora nem sentir medo de você compartilhar com o seu animal daquele momento legal mas existem animais que não podem ter acesso ao mar mas não é que eles tenham problemas específicos com isso é porque existem animais como o shih tzu que são braquicefálicos ou seja o cium é mais curto e aí quando vai que uma onda atinge esse animal não consegue ter ele não tem uma respiração muito boa e aí você pode ter um problema que não pode reverter depois é verdade de um afogamento mesmo e a areia contato com a areia também pode dar algum tipo de doença ou nada a ver não na areia não tem problema que você tem que ter cuidado é coleta das fezes caso ele faça só esses cuidados que ele provoca na verdade mas com relação a ele existe eu quero alertar inclusive a muitas pessoas que não tem conhecimento do que eu vou dizer agora que é o verme do coração vulgarmente chamado que é a girofilar em mites o que é doutor? é um verme que é adquirido principalmente nos litorais através da picada de um mosquito e aí esse verme ele se dirige pela corrente sanguínea até o coração lá se instala e cresce e aí depois daí só pode ser removido cirurgicamente se for o caso de conseguir ser removido né que às vezes nem compensa então pra evitar tudo isso acontecer você utiliza o medicamento 24 horas antes existem também no formato de puron ou mesmo a ivermectina que também tem comprimido pra câncer boa dica gostei doutora muito obrigada pela sua presença que amou demais ótimas dicas já dá pra levar o currinho pra viajar tranquilamente viu gente ou gato também exatamente obrigada doutora tá bom brigadão enquanto isso gente olha vem aqui comigo eu vou falar agora aqui com o Danilo sobre esse CD aqui CD prontinho Danilo Rudar talvez já saiba quem sou músicas novas hein Danilo esse CD vem com uma mistura né eu já vi que tem sucessos antigos como é que vem a cada temporada eu faço questão de lançar algo novo então em 2013 eu gravei essa música Vem Dançar e agora eu tô lançando essa música que tá rolando aí no fundo que é o remix de Vem Dançar que foi feito em parceria com o Dimitri que é um produtor de Curitiba e o Romulo Rosas que é um parceiro meu das antigas de sempre né então o Romulo mixou o Dimitri fez os arranjos nessa música minha com a parceria com a participação do PH que é um artista curitimano novo então aí daí eu resolvi lançar essa coletânea com as músicas algumas músicas que eu já tinha lançado com a nova Vem Dançar Remix e com uma música que eu gravei com a Jordana Solete que se chama Foice olha que é essa que eu toquei aham eu lembro que é Foice que eu fiz em parceria com o Machado Júnior e que foi gravado com a Jordana olha e pra falar pra gente mais como vai ser esse ano de 2015 é com muito prazer que eu tô recebendo aqui o Pai Robson tudo bom Pai Robson que é o Babalorichá da Bahia direto aqui pra Teresina tá aqui com a gente três anos já e olha gente ele joga búzios e vai fazer as previsões pra gente pra 2015 licença aqui Pai Robson e aí Teresina o que você pode dizer de nossa capital três anos aqui né bom eu eu sou apaixonado por Teresina né em particular já venho aqui há quase dez anos mas há três resíduos mesmo e sei lá acho que bebi da água e gostei pretendo ficar Babalorichá significa muito bem Babalorichá significa pai de orixá né porque Baba quer dizer pai na língua yorubá que é a língua dos orixás que é a língua da África e Baba significa pai e Alorichá significa o orixá então pais ela do do orixá Baba Lorichá tá certo a gente sabe que existem várias interpretações né em relação a previsões no caso dos búzios como é muito bem o búzio a gente trabalha com também a numerologia né na queda do búzio a gente vê pela queda pela quantidade de búzios que caem aberto que caem fechado a conversa com o astral e percebe-se o que é que a energia nos diz mediante a queda de cada búzio pra esquerda pra direita os que caem aberto caem fechado é uma numerologia junto com uma intuição do orixá que no caso rege a vida particular de cada um certo entendi tem também alguma coisa a ver com concentração também sim tem toda uma preparação na verdade né na verdade você é iniciado e depois de uma certa idade de iniciado é que você começa a ter qualificação pra jogar justamente porque você aprende a se concentrar né você começa você começa desde a iniciação e logo depois você vai aprendendo a se concentrar no orixá a se dar com o orixá a conversar com o astral com o espiritual e esses novos políticos que vem por aí agora né nesse novo mandato agora pra esse ano nós teremos um ano bom pra isso apostamos bem votamos bem será vamos ver política em nome de Ogum algum que é o pai algum que é o pai dos caminhos que é o senhor das estradas em nome de Ogum em nome de Xangô que é o Deus da justiça Aboniché muito bem bom existem dois caminhos a serem trilhados pela nova política de Teresina eu espero que trilhem o caminho da justiça porque assim Teresina ficou dividida no âmbito de política durante a eleição graças a Deus bom escolhemos esses e temos tudo pra dar certo tudo segundo os busos Xangô vem vem confirmando que temos tudo pra termos um reinado político muito bom durante esses anos eu espero que eles não trilhem pelo caminho da justiça mas Roberson então olha só não sei se você conhece o Danilo que está cantando aqui com a gente né você está há 3 anos aqui mas vamos fazer jogar os buses pra ele vamos lá olha aí Danilo depois tu volta aqui no final do ano e me diz se foi isso mesmo com certeza eu vou estar aqui Deus quiser em nome de Oxalá em nome de Louvino em nome de Gombomira em nome dos Orixás em nome de Assã em nome da Balé pelas águas de Fáculas manjo de Dua e a mão de Oxalá Alá muito bem Danilo é Danilo Danilo tudo virado aqui Danilo eu estou vendo eu tenho tudo aberto propostas boas viu um ano de propostas boas um ano de uma caminhada muito centrada muito centrada pé no chão viu que a estrada ela vai se abrir quem respondeu pra você foi Oxalá Oxalá é pro Candomblé é Deus o Senhor Onipotente e ele vem abrindo os caminhos muita prosperidade no sentido da arte muita coisa boa Danilo só precisa ter o pézinho no chão sempre cabecinha descansada não se preocupar com o problema de hoje porque amanhã ele vai passar Oxalá vem te guiando já adiante e vai continuar assim vai ser muito bom pra você já veio forte viu graças a Deus graças a Deus aí Robson fica com a gente aqui um pouquinho mais pode ser porque olha vou pedir o pai Robson jogar os búzios pra mim também quero saber como é que vai ser meu ano e pra alguns profissionais aqui da TV Antena 10 vou pedir pra eles jogar os búzios pro Tony Black e pra nossa querida Cintia apresentadora do Fala Piauí que está gravidíssima quero saber o que vai acontecer com eles em 2015 mas antes você segura aí que é rapidinho eu vou só pro intervalo mas 3 minutinhos eu tô de volta enquanto isso vamos escutar um pouco mais o Danilo rodar que tá bom demais música na roda capoeira essa dança é fácil é só pra lá e pra cá verdadeiro bamba botei o seu 4A deixa que a vida é poesia basta viver pra rimar vamos nessa bom demais oferecimento Finesse transformar momentos especiais em eventos inesquecíveis e UF a moda com atitude Finesse